Olá pessoal, tudo bem? Acabei de lavar os meus pratinhos, viu? E vida segue, ó! Fiz lavadinho, já é outra turma de pratos. É, estou aqui, né? No meu pitalzinho, costumo chamar de minha rocinha. Estou daquele jeito, né? Aquele fio bom, gostoso, gente, viu? Muito bom. Continuo de férias, é meu aniversário e vida segue, pra melhor. Vocês não esqueçam de dar aquele joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhem baixinho que vocês não vão se arrepender, viu? Vocês não esqueçam de, né? De ver os vídeos do Padre Júnior, a palavra do senhor, né? Alimentação de Doutor Laí Ribeiro, né? Que faz bem pra nossa saúde, ó, como eu estou, ó. Bem, ótima, maravilhosa, graças a Deus. Obrigada, senhor. Meu esforço aqui, né? Alimentação de Doutor Laí Ribeiro. Esse, ah, que é o meu mestre, a gente está com frio aqui daqui. O frio tá lá, o frio e o vento, ó! Quase leva tudo. Bye, bye! Aguardo vocês até o próximo vídeo. Essa é a sorriso, gente, que o mundo precisa aqui no meu quintalzinho, costumo me chamar, acabei de lavar meus pratos, isso é muito bom. Eu mesmo faço minhas coisinhas, fazendo devagarzinho, tudo certo. Bye, bye! E aí Tchau